Agora um desfecho aí pra polêmica do Guilherme, o canal Das Country, chegou a lançar a nota E a gente vai colocar aqui pra vocês o que a galera comentou e tudo mais, e sobre a nota também, roda a vinheta aí Tipo minha cama, veio pegar babá de ex A outra é bonito, bom, eu sou o Milheiro Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil Bom, olha, já vai deixando o like aí, rapaz, se inscreve no canal, que aqui é o canal mais sertanejo do Brasil Mas você sabe disso, vamos bater aí 270 mil, depois, 280, depois 290, depois 300 mil inscritos, né? Então se inscreve no canal aí, a gente está crescendo gradativamente, graças a vocês, muito obrigado a todo mundo E também eu já falei pra vocês, rapaz, segue a gente lá no Instagram, tem muita coisa boa, muito conteúdo extra lá Eu vou colocar aqui, ó, do TV, meu sertanejo, o meu e o da Juliana, pra vocês curtirem e conferirem conteúdos extras, beleza? Muita gente foi lá acompanhar ontem e hoje também vai ter muita coisa massa, hoje vai ter DVD de Henrique Juliano Vocês vão acompanhar lá no history dos nossos 3 Instagrams, então corre lá Bom, antes de tudo, turma, a gente tem que passar aqui que esse canal aqui é informativo do meio sertanejo focado pro entretenimento Então, assim, tudo que acontece no meio sertanejo a gente vem e traz pra vocês com os lados, né? E naquela oportunidade do Caldas Country, não tinha nenhuma nota do Caldas Country no evento Eu tentei até entrar em contato e eu não tive respostas Então a gente lançou o vídeo com o lado do Guilherme Então agora a gente tá lançando o vídeo com o lado do Caldas Country A gente aqui não fica do lado de ninguém, turma A gente tá passando a informação Lógico, se a informação a gente vê que é prejudicial pra algum ato A gente acaba ficando, né? Porque a gente acaba ficando triste com o acontecimento Porém, a gente não vai comprar a briga de ninguém A gente tá postando, o canal aqui é focado pra passar a informação pra vocês E também eu fiquei muito feliz que agora o Caldas Country entrou em contato com a gente Eles responderam aí o nosso vídeo lá da polêmica do Guilherme Muito obrigado aí, ó, galera do Caldas Country, galera aí das redes sociais Fico feliz que vocês encontraram o nosso canal Quem sabe para uma próxima no Caldas Country 2020 Vocês não chamem a gente? É nóis, tamo junto Vou ler agora a nota do Caldas Country É válido citar que eles lançaram duas notas, dois comunicados, né? Com diferença onde eles colocavam que o acordo tinha sido feito com o empresário Vou colocar aqui na tela A atual que eles falaram que o acordo foi com agenda Vou ler aqui pra vocês A GBM Produções, empresa responsável pelo festival Caldas Country, show Conhecida nacionalmente por reunir vários nomes da música em um único evento Para isso, existe uma grade de horário Onde cada artista se apresenta para dar espaço à próxima atração No segundo dia, dia 16, a dupla Hugo e Guilherme excederam o tempo combinado Colocando em risco a apresentação do cantor Tomate Entre parênteses, Tom Cray Deve ser o cantor, né? Conheço o grupo Tomate, o cantor Tomate Visto que o artista tinha outro compromisso na agenda após o Caldas Country A GBM Produções ressalta ainda que a interrupção do show da dupla aconteceu em comum acordo Com o Agenda Lembrando, eu vou colocar aqui, galera A outra nota, eles falaram que foi com o empresário E eu conversei com o empresário E vou passar aqui pra vocês a versão dele Caso contrário, não seria possível a apresentação do próximo artista Diante deste fato, a empresa lamenta o ocorrido Que nunca antes acontecido no festival Em respeito ao comprometimento com o público A prioridade é a realização de todas as atrações anunciadas O festival agradece a preocupação do público E o carinho com a dupla Isso aí, Gadas Country Parabéns por terem feito um comunicado pra galera Porque muita gente ficou sem entender E é meio estranho, né? Não dar um parecer Porque com a atração que foi cortada Agora, galera, eu conversei com o empresário da dupla Ele me passou algumas coisas aqui que eu vou colocar pra vocês Porque antes o comunicado teria sido que o acordo teria sido feito com ele Com o empresário da dupla Porém, não foi muito isso Por isso que eles trocaram lá a nota depois, né? Ó, eu perguntei assim Fala a verdade, o combinado foi 40 minutos? Foi acordado com vocês esse tempo? Não, o combinado foi 50 minutos Esse combinado foi uma semana antes 20 minutos antes de começarmos O Fernando, GBM, dono do evento Falou que poderíamos fazer o show normal E com 37 minutos de show Um produtor lá me chamou e falou que só tinha mais 3 minutos 37, mais 3, 40 minutos de show E aí ele discutiu com ele falando que não havia atrasado nenhum minuto Porque já estava com 1 hora e meia de atraso o evento O que o nosso combinado não era 40 minutos E aí houve uma discussão lá E aconteceu o que aconteceu, turma Agora tirem as suas conclusões E eu acho que uma coisa que a galera ficou muito triste Porque o Guilherme é produto novo E está muito forte em Goiânia Em outros estados eles estão fazendo barulho massa Porém, em Goiânia eles já estão meio que não consagrados Mas eles já são muito conhecidos Já estouraram muitas músicas lá em Goiânia Então eu acho que é por isso que a galera também ficou um pouquinho revoltada Por conta dessa polêmica toda E aí uma galera comentou Que antes de todos esses shows principais No começo Teve a gravação de alguns DVDs Gravação de alguns artistas Que estão começando agora E aí falaram que por isso que atrasou E tudo mais Então é isso galera Eu espero que vocês tenham gostado E tentei dar um desfecho para essa polêmica toda Lembrando que a gente não tem culpa de nada A gente só mostrou o que aconteceu Mas eu fico feliz que o Caldascautri encontrou o nosso canal Através do último vídeo Tem outros conteúdos massa aí também Inclusive a gente vai fazer um especial Sobre os eventos do sertanejo Vamos falar do Barretão, Jaguariona Caldascautri, Verão Sertanejo Todo mundo aí que faz um evento focado para o sertanejo E teve uma pessoa que me mandou mensagem Ah, você está metendo o pau porque você não foi convidado Ao contrário do outro canal Não, eu tenho... Eu dou parabéns para o Renato ter sido convidado Rapaz, porque já é uma revolução Para os canais do YouTube que não tinham espaço Então, lógico, igual Eu já fui para uma oportunidade da Deezer Apresentar na Deezer Ele está indo Meu, então é muito bom O Marcão, tomara que seja convidado para apresentar outra coisa O Dudu seja convidado para apresentar outro evento Isso fortalece ainda mais os canais do YouTube Então, isso é muito bacana E eu fiquei muito feliz De ele ter sido convidado lá para o evento Próximo evento aí, Caldas Se der, chama a gente Só para a gente tomar uma Curtindo o sertanejo lá Só para apresentar não Tá tranquilo, rapaz Tamo junto Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like Se inscreve no canal Tchau Obrigado apertando o botãozinho vermelho E aí, rapaz Tchau 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 Tchau